O Adventure Quest 3D tem um dos roteiros mais bem escritos dentre os MMORPGs da atualidade, como a Lork prende os jogadores que acompanham sem pular as cute scenes e faz com que a gente queira entender cada vez mais os mistérios por trás de cada personagem, oponente e item que podemos encontrar nesse mundo. Mas vendo que algumas pessoas que já finalizaram a saga reclamaram que não há mais o que fazer e ficaram comparando ele a outros jogos, supostamente melhores, eu me fiz a seguinte pergunta. Afinal, onde o AQ3D se encaixa no mundo dos MMORPGs? Esse é o tema do vídeo de hoje, então cola aí! Para que seja possível responder a essa pergunta, é necessário que venhamos a ter em mente alguns conceitos básicos. Primeiro, o que é um MMORPG? Bem, basicamente é a junção de duas siglas, MMO, que significa Massive Multiplayer Online ou Multijogador Massivo Online em português, e RPG, que significa Roly Playing Game, esse gênero onde os jogadores assumem personagens imaginários no mundo fictício. O termo MMORPG surgiu em 1997 com o jogo Última Online, que há quem diga que é até hoje um dos melhores jogos do gênero. Mas antes mesmo dele, havia jogos que já seguiam essa linha, como o Meridian 59 e o The Realm Online, lançados em 1996. O surgimento do termo MMORPG só ganhou notoriedade mesmo em 97 e acho que os méritos aqui são do Tibia, que conta com muitos jogadores até os dias de hoje, incluindo novos players, segundo foi divulgado recentemente. Esse sim é um jogo lendário. A plataforma ganhou ainda muito espaço no decorrer dos anos, como quando lançou o mítico World of Warcraft, um dos MMORPGs mais populares de todos os tempos, contando com mais de 10 milhões de jogadores no mundo inteiro. E mesmo tendo passado por um período de pouco destaque e poucos jogos novos sendo lançados nos últimos anos, esse universo vem ganhando destaque novamente com a promessa do lançamento de jogos incríveis ainda em 2020, como o New World da Amazon, Profile e Blue Protocol. Mas nem todos os jogos que citei até aqui são iguais. Muito pelo contrário, e é por isso que é quase impossível dizer se um jogo é melhor do que outro ou coisa parecida, até porque as mecânicas diferem muito de um para o outro, assim como a história, e há aqueles que nem mesmo têm uma história definida. Por isso, é necessário entender que há dois subgêneros no mundo dos MMORPGs, o Sandbox e o Timmy Park. O primeiro deles a surgir foi o Sandbox, que traduzindo livremente significa caixa de areia. No início, tudo consistia em dar aos jogadores as ferramentas e o mundo para que ali cada um criasse sua própria história, como acontecia nos RPGs de mesa muito antes da internet e como é de fato em uma caixa de areia onde a única limitação é a imaginação. Fora os jogos que já citei até aqui dessa primeira geração dos MMORPGs, acredito que o grande ícone dos Sandboxes foi o River Quest de 1999, onde foram lançadas algumas mecânicas muito presentes nos jogos até hoje, como aquela em que os itens adquiridos por um personagem não podem mais ser negociados, apenas destruídos ou vendidos para os NPCs. É possível até mesmo dizer que esse foi o jogo que tornou possível a existência do Timmy Park, o segundo subgênero, tendo os próprios desenvolvedores dele feito essa transição do jogo de um subgênero para o outro. O crescimento dele fez com que as novidades fossem lançadas no decorrer do tempo e foi aí que começamos a ver os desenvolvedores delimitando os níveis para acessar determinados conteúdos e o surgimento de algumas atrações em certos pontos do jogo, que só podiam ser acessadas atingindo uma quantidade específica de poder. Timmy Park significa parque de diversões em português e a comparação foi feita porque nos parques de diversões também é preciso ter certa altura ou idade para entrar em algumas áreas e usar os brinquedos. Acho que aqui nós já conseguimos entender de fato essa diferenciação entre os subgêneros. No sandbox, os desenvolvedores dão as ferramentas para os jogadores criarem sua própria história sem se preocupar com o fim de jogo. E no Timmy Park, eles dão um caminho para ser seguido, guiando os jogadores em uma história para que acessem e descubram lugares novos. O AQ3D, como vocês já devem imaginar, é um MMORPG Timmy Park. Por isso, sempre que alguém me pergunta onde upar mais rápido, onde conseguir logo os itens mais fortes ou coisas assim, eu dou um conselho que pode parecer chato, mas que é o melhor que eu poderia dar. Aproveite o jogo, faça os sets que você achar mais apropriados para o nível que você está e em cada novo mapa que você for desbloqueando. Leia a história, que é muito empolgante. E se não souber inglês, veja a playlist que estamos fazendo aqui no canal com a tradução e acima de tudo, curta cada momento do jogo. Se você focar em terminar logo a história, o jogo pode ficar um tanto chato, como já pode estar para você. Então, aproveite para curtir os eventos que os desenvolvedores disponibilizam quase toda semana, enquanto você aguarda novas etapas da história serem lançadas. O AQ3D é um mundo em constante expansão, tenho certeza que ainda há muito por vir. Caso esteja pensando em desistir, não faça isso. Visite novamente os mapas, encontre quests alternativas, colecione sets, ajude seus amigos e não esqueça de se inscrever aqui na AQ3D Library. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho